E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Anglicar O vídeo de hoje tá espetacular, galera, vocês estavam pedindo essa série no canal, então toma, toma aí, mas brota o like, compartilha, beleza? Dá aquele joinha, vê se o sininho tá marcado, você que não é inscrito do canal ainda, dá essa moral se inscrevendo, beleza? E marcando aquele sininho e deixando o joinha, beleza? Não vai levar nenhum segundo, mas vamos lá, vamos ver o que interessa aqui, ó, vamos ver qual vai ser o desenrolar aqui, ó, melhorar? Vamos melhorar o que aqui? Vamos ver com essa paradinha aqui de melhorar aqui, pá, tem a promoçãozinha aí, ó, pra, sei lá, galera, não sei se isso daqui vale a pena a gente melhorar agora, sem gemas Beleza, vamos ver se a galera tá doando gema aí na hora aí, da hora, vamos lá, ó, 10 aqui, ó, vamos ver, 10 pessoas E agora, 30 geminhas, Felipe, Nicolas, show, brigadão, olha aí, só show, 30 gemas, 10 pessoas do aro, vamos voltar aqui, galera, depois eu dou o gema pra eles ali Vamos ver se tem algum eventozinho aqui, ó, não tem nada Tem que botar umas paradinhas no jogo aí, né, pra dar uma animadinha, né, galera, pra dar uma animadinha Vamos em qual o oceano aqui, galera, pra fazer uma brincadeira aqui, vamos no... da Arábia aqui, ó, vamos ver como é que ele se sai no oceano da Arábia Vamos ver aqui no troféuzinho aqui qual é a competição que tem ali, não vai abrir? Vai demorar abrir? Tá bugando? Mas vamos lá, bugou aqui, galera, vamos partir direto aqui pra brincadeira aqui, entendeu? Minha filha tá chorando no fundo lá, não repara não, galera, aconteceu alguma coisa lá Vamos lá, tá demorando aqui, cachorro latindo... hoje tá sinistro aqui, galera, hoje tá louco, tá louco, olha isso, vamos com tudo Vamos lá, vamos lá, pega paradinha ali, oba, isso, isso aí, ó, show Vamos sapecar todo mundo, galera, vamos sapecar Você que ainda não conhece esse jogo, pode baixar, o jogo é top demais É louco, é insano, pega os tartarugão Vamos lá, vamos procurar o pau mais... o mais rápido possível, pro nível máximo, né, galera? Esse tubarão aqui, que ele é sinistro, ele é top Pega esse gordão ali, pega geral ali, show, vamos lá Ih, moleque, pega geral, vamos ver se a gente consegue sair do outro lado ali, galera Vamos lá, vamos com tudo, vamos com tudo Que aqui é carne de pescoço, saímos do outro lado aqui, ó Olha lá, já pegamos letrinha, tem um mergulhador aqui Sapeca esse mergulhador safado, pega geminha Geminha, galera, vou trazer um vídeo irado aqui de como vocês conseguirem ouro Na verdade, jóia pra esse jogo aqui Deixa no comentário de vocês aí se vocês querem aí, entendeu? Porque vai ajudar bastante muita gente, entendeu? Aí vocês deixam no comentário aí se vocês querem encontrar esse vídeo aí pra vocês Vai dar pra fazer pegar muita jóia aí E rapidamente aí se vocês forem espertos Vamos lá, vamos... opa, não pode esquecer, cara Que esse tubarão não pega essas paradas ali E perde muita vida muito rápido Caraca, malanda, que esse daqui tá na lança Febre de ouro, show de bola Febre de ouro, vamos com tudo, vamos com tudo Ih, moleque, a parada tá ficando carne de pescoço Vamos lá, será que ele quebra aqui? Pô, passei direto, cara Não quebra, mano, não quebra Vamos pegar as paradinhas tudo aqui, galera Vamos pegar as paradinhas tartaruga, beleza Outra tartaruga aqui Será que a gente pega essa tartaruga aqui? Vamos ver Não pega também Tubarãozinho é fraquinho Esse tubarãozinho aqui é... Tá fedendo a peixe, cara Não pega nada lá Não pega esse tubarão aqui também Não quebra ali Ih, moleque, o que que vamos fazer aqui? Morremos aqui de bobeira Não tem como Esse oceano aqui pra esse tubarão aqui É carne de pescoço Mas vamos lá, galera Vamos com tudo, vamos com tudo Já tá querendo pegar a gente de novo, cara Já tá querendo pegar a gente de novo Opa, pega esses mergulhadores aqui Caraca, tem um montão aqui, cara Tem um montão aqui Já tava tirando nossa vida, viu? Febre de ouro Opa, um baúzinho aqui Vamos lá, vamos lá Pelo menos ele pega a febre de ouro pra caramba, né, galera E ajuda bastante Essa febre de ouro, essa parada Vamos lá Ih, rapaz, o maninho ali Morri de novo, galera Morri de novo Mas vamos lá, vamos com tudo Esse oceano aqui não dá pra esses... Pra esses tubarãozinhos fracos Capitão, seus tubarões sinistros Próximo vídeo eu vim com tubarão carne de pescoço Aqui pra estraçalhar geral aqui, mano Eu fiquei irado aqui Que esse... Os caras aqui tirando onda com a gente Olha lá Nem explodir a porra do... Dá pra gente Consegue com ele, cara Porra Não sei que porra Eu coloco esses tubarãozinhos fracos Pode ver Colocar uns tubarões iradão Boladão Mais bolado do que o atômico zumbi Porra Mas tá maneiro Vamos lá, vamos lá E aí Aqui, pega geral ali Febre de ouro Tá bonito Isso aí, galera Isso aí, vamos que vamos Galera Show, show de bola Dá uma moral aí nos vídeos, galera Tô postando os vídeos aí Mesmo vocês não jogando o jogo Dá uma moral lá Porra, tubarão Tô vendo aqui Através do... Do jogo do tubarão word E... Vamos que vamos Dá essa moral aí, valeu Assistindo lá os vídeos lá Quem sabe também Vocês passam a gostar do... Daqueles jogos lá que eu trago, né Pegamos dois ali de uma vez Isso Pega aqui um baúzinho Baúzinho é sempre bom Isso aí é muito bom Explode ele Não explodiu Subimos de nível Não explode Essa desgra... Ah, cai na bomba E ele sinaliza ali, né Galera Pega esse caranguejão aqui Opa Pega esse carradumizinho aqui Ele tem pouca vida Mas também o carradumizinho Enche rapidinho, né Galera Enche a vida dele rapidinho Entendeu Vamos lá Vamos com tudo Essa gameplay aqui É pra gente subir o nível Tentar subir o nível Mais top possível E vamos tentar encher Esse canhão aqui, galera Vamos tentar encher o canhão Porque nós já estamos muito tempo aqui E não enchemos o canhão ainda Pega esse cirinzão aí Ih, moleque Aqui, vamos morrer aqui Sai daqui Mete o pé Ih, opa Caraca, fiquei preso aqui, ó Pô, megalodontizinho Caraca, que porra é essa, mano Mete o pé daqui Isso, moleque A febre de ouro salvou Que a gente não ia dar conta aqui não, galera Ia dar ruim Isso aí Subiu direto Boa Olha quanto tem aqui Caraca, é muito mergulhador Cara, é muito mergulhador Pra um oceano só, cara Pega o dourado Eu gosto disso Outra mega febre de ouro de novo Vai vir a mega febre, hein, galera Vai vir a mega febre E vai ficar sinistro Vamos pegar geral Uhul, moleque Vamos lá, galera Falei que vai vir a mega febre Boa Boa Só que o foda é que ele é boquinha miúda Passa Olha lá, demora pra caraca Pra pegar as paradinhas ali Tem uma letrinha ali Não vou pegar, não Quero Evoluir ele Evoluir ele Uh, moleque Vamos, vamos Pega essas paradinhas todinha aqui Olha aí, rapaz Porra, só fizemos isso de ponto? Ah, o jogo tá roubando Tá de mentira Tá de mentira Que que é isso, cara Pega esse carro de umidão aí Deixa eu ver Vou meter o pé por aqui Vou meter o pé Pega a letra aqui, ó E vamos lá, galera Baixa o jogo Se inscreve aí no canal Dá essa moral aí Valeu, conto com apoio de todo mundo Ih, abaixo do barão branco Não dá pra gente pegar, não Caraca, como é que eu passei ali, cara Nem sei Ah, moleque Cardumizinho, cardumizinho Vamos invadir esses Pega esses otários aqui, ó Aqui tem um montão de otários Boa Pega ouro Sapeca eles Ih, moleque Pegamos, show Show de obola Febre de ouro Vamos subir, galera Vamos subir Porque a gente tem que soltar esse Pega ele Soltar o Cadê? Esvaziar nelas Atira neles, porra Isso, porra Até que enfim Tá atirando Olha lá O cara não morre não, mano O cara não morre não Febre de ouro de novo Boa Atira neles Atira neles Isso Sapeca geral Ah, moleque Fizemos ponto pra caraca Explode geral aqui Isso Garoto Top demais Vamos aqui Helicópterozinho ali Tem a missão do helicóptero Pega geral ali Pega geral ali Lixo Bauzão Febre de ouro Caraca, mano Se bichinho aqui É carne de pescoço Pada ouro Sai daí, pô Tá aqui debaixo da parada, né Ih, moleque Pega ali, ó Boa Vamos com tudo Vamos com tudo Caímos aqui Aqui costuma ter as paradinhas Top, hein Geminha, geminha Boa Cadê? Febre de ouro de novo Rapaz Que que é isso aí Se esse tubarão Desse ponto legal Cara, a gente tava feito Cara, que é muita febre de ouro Que ele pega Muito mesmo O jogo também faz sacanagem, né Sabe que o tubarão é fraquinho Aí, opa Geminha ali Outra geminha Ih, opa Não peguei o peixe Gema Na verdade é joia, né Gema é no No Clash Royale, né Galera Gema é no Clash Royale Vamos lá Vamos com tudo Ih, opa Aqui não sai não Vou ter que voltar Por cima ali Espera encher o turbo Pega ali Show Cadê? Só tem uma passagemzinha ali, ó Vamos com tudo agora Vamos com tudo agora Turbão Turbão Pega esses Pássaro vacilão aí E vamos com tudo Cara, ele vai muito longe Vai muito longe Pega já Outra febre de ouro Que que é isso Rapaziada O bichinho é carne De pescoço Que isso, cara Já tá lotado Já de novo O canhão Reciclador, cara Vamos ter que meter o pé daqui Vamos lá Vamos subir aqui Essas correntes atrapalham, né Galera Vamos subir aqui Vamos ver se a gente consegue Pegar aqui no barco Aqui Ih, moleque Por cima Legal Outra febre de ouro Rapaz Ih, vamos lá Naquela ponte lá, galera Opa, outra letra Show Segunda letra que a gente pega Passamos direto pelo helicóptero A gente tem condição de ficar Sai, sai, sai Tubarão vai pegar a gente Cara, se a gente morrer aqui Vou parar, galera Não tem jeito, cara É complicado, galera É complicado Vamos ver lá qual nível Que ele chegou, né Pra gente ter uma ideia Se subir um pouquinho De nível ali Pra poder Dar um up, né, cara Quero deixar ele no nível máximo Aí, tá no nível 5 Até a gente foi pro nível 6 Show de bola Olha isso Vamos ver Nível 6 Subimos dois níveis, galera Opa Nível 8 O que que é isso, rapaz A gente vai travar agora O nível Uh, moleque Quase Galera Deixa o like de vocês Se inscreve no canal Se não for inscrito, valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau